e já sei tenho vou ter que fazer um vídeo rapidamente para fazer só entrar aqui no lugar onde eu faço os meus vídeos para eu fazer o meu vídeo que faz muito tempo que eu não faço tá pronto e fala pessoal beleza quem tá falando é o super curiosidade e galera tô trazendo para vocês mais um vídeo aqui no canal e esse vídeo é o último vídeo do ano de 2019 eu vou falar sobre o ano novo cruzado sobre o ano novo espero que vocês gostam já deixe seu like compartilhe o vídeo e se inscreve no canal então primeira curiosidade é assim sabia que as promessas de ano novo são costume antigo pois é os povos babilônicos já faziam isso há quatro mil anos atrás as promessas porém eram bem diferente das nossas assim que acabassem as festas eles devolveriam equipamentos agrícolas emprestado por amigos mas é bem difícil imaginar um babilônio dizendo em 1369 antes de cristo eu prometo deixar de ser trouxa e você sabia que o ano novo é a festa mais barulhenta do mundo a gente ouve o barulho de pessoas gritando som de bombinhas buzinas e fogos de artifício é muito alto o mês de janeiro tem esse nome em homenagem ao deus janus que em latim quer dizer porta esse deus possui duas faces uma virada para frente e uma virada para trás passando a mensagem de abertura de novos tempos que no caso é o ano novo você sabia que os gregos adotaram o bebê como símbolo do ano novo por volta de 600 anos antes de cristo eles desfilavam com um bebê dentro de um cesto para homenagear dionísios o deus do vinho o ritual era a representação do espírito da fertilidade na dinamarca encontrar copos e pratos quebrados na porta da entrada de casa no dia do ano novo é considerado um sinal de sorte por isso o dinamarqueses costumavam quebrar pratos na véspera do ano novo e colocá-los na porta de amigos hoje em dia a tradição não é mais praticada mas vale a pena conhecê-la sabia que a expressão fim de século foi utilizada pela primeira vez na França no ano de 1885 Vestir uma peça de uma roupa que nunca tinha usada combina com o espírito da renovação do ano novo o costume é universal e também aparece em diversas versões como trocar os lençóis da cama e usar uma roupa de baixo nova na China a festa da passagem do ano começa no final de janeiro ao longo do começo de fevereiro durante os festejos os chineses realizavam shows e desfiles pirotécnicos no Japão o ano novo é comemorado no dia 1 de janeiro ou dia 3 de janeiro em algumas religiões e culturas o ano novo também é comemorado como a festa da circuncisão de cristo em 1995 os moradores de talca uma pequena cidade do chile iniciaram a tradição de passar a véspera do ano novo junto com seus familiares mortos lá as famílias comemoram a passagem do ano no cemitério perto das covas dos parentes a tradição já é praticada por cerca de 5 mil pessoas mano que triste imagina você está lá no cemitério sua mãe e seu pai do lado você vendo fogo de artifício que triste isso meu Deus então manos esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado muito obrigado pelo acesso se inscreva no canal compartilha o vídeo ativa o sininho e tudo mais esse vídeo é o último vídeo do ano de 2019 em que em 2020 eu posso fazer vídeos incríveis para vocês galera muito obrigado por esse vídeo que vocês tenham assistido e tchau e é nóis tamo junto família e tchau falou galera tchau 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 Obrigado.